A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos apenas do princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o ministério do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, desde que me respeiteis o direito e deveres de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar e indubitando assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em tom do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que justificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhete e dizer, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróides, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe respondi, Nem só de pão, digo o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o nulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pedra de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós, Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo e escuto o meu Pai que é em mim. Que a paz seja por todas. Vamos então à primeira pergunta que é de Lait e Agambe, de Minas Gerais. Descobriram por esses dias um artefato antigo que demonstrava que Deus tinha uma esposa chamada Asherah. Os israelitas tomavam ela como deusa da fertilidade. Ela é a esposa de Deus? Sabe, meus filhos, ultimamente estão descobrindo cada coisa e cada vez novas coisas inusitadas. Com a globalização, como a globalização é por ordem e inspiração de Deus, Então, mas também é uma espada de dois gumes ou moedas, duas faces. Então, pela globalização se fica sabendo de tantas coisas, se recebe tantas informações. Lembrando sempre que tem que aprender, todos nós devemos aprender a discernir a mentira da verdade. Então, muitas coisas ainda virão, muitos lixos esotéricos lhe serão enviados e cada um deve fazer a triagem, a seleção das coisas, das informações. Muitas outras perguntas ainda me virão, nesse e noutros sentidos. Mas sempre eu invocarei meu pai para que ele vos inspire, ilumine e vos conceda a graça da assimilação das verdadeiras coisas emanadas dele. Então, isso é mais uma coisa. Inclusive, na lixeira esotérica, meus filhos, tem tanta coisa. Não vou nem entrar em detalhe agora, porque no decorrer do tempo, muitas outras perguntas surgiram também. E eu compreendo e devem fazer assim as perguntas, para adquirir a segurança, para ter de um lado sanar a dúvida, do outro lado pisar com firmeza na terra. Pode fazer outra pergunta. Fernando Soares, de São Paulo. Ibe, ser fiel a Deus é obrigatoriamente respeitar diversos axiomas sem ter que os questionar? A crença se fundamenta de fato em aceitar os dogmas? Aí está, aí não é ser fiel a Deus. Daí é ser fiel aos donos de cabrejo. Sendo fiel a Deus, tu questiona tudo que te aparece de frente e busca sempre nele a inspiração, a assimilação das coisas que emanam dele. Conforme acabei de explicar na pergunta anterior, existem N coisas falando de Deus, N pessoas, N. Então, cada filho de Deus vai invocar o pai olhando com os olhos abertos em direção ao infinito, com os olhos ao jornal do Espírito. E vai seguir segundo as instruções que ele dá diretamente à vida aqui na terra. E agora, ser fiel a Deus não é obedecer dogma, não é obedecer dono de cabresto. É invocá-lo na intimidade, no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei já há dois mil anos, em Mateus 6, versículo 6, está registrado. E ali tu conversa com ele, ali tu estabelece a simbiose com ele, e ali tu renome todos os dias a tua intimidade com ele e, consequentemente, as bênçãos. Tenho a minha voz. Dalton, de São Paulo. Há dois mil e treze anos você falou, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, 20. Porém, hoje você fala para orarmos sozinho em nosso quarto, a porta fechada. Então, por favor, me explique o que o senhor quis dizer. É, quando eu falei para orar no quarto, a porta fechada, eu falei o que tem que ser. Mas quando eu falei onde tiver duas, três pessoas falando em meu nome, sentirei minha presença, eu não estava entrando em contradição. É verdade. Agora mesmo, em muitas casas, onde estão me ouvindo, tem mais que uma pessoa me ouvindo. E depois que terminar o programa, vão falar, sim, sobre mim, sobre o que eu falei. E sentireis a minha presença, sim, porque minha conexão convosco é uma simbiose triplice entre meu pai, eu e vós, meus filhos. Então, na sua casa, depois que terminar o programa, sempre, inevitavelmente, as pessoas se falam. E aí sentireis ainda o gosto da minha comunicação, da minha presença. Eu escutei uma vez uma pessoa lá em Lumberau, que levava três dias, depois que eu passava pela casa dela, que ela ficava conectada, pensava em mim. Depois de três dias, começava, às vezes, a se esvair as energias. Isso é tudo no plano das energias, meu filho, já que ele me fez a pergunta. Então, continue orando no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, que é lá que estabelece a senhora diretamente com meu pai, que é também vosso pai, meu Deus, que é vosso Deus. O único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. O único Senhor do Universo. Mas, se sentir desvontado de falar de mim com teus amigos, parentes, sempre lembrando que eu disse há dois mil anos, não atirar as portas das vossas pérolas, nem deis aos cães, o que é santo. Então, não venha falar de mim com quem quer ser, no sentido de fazer proselitismo, que daí tereis problemas seríssimos. Fale de mim só com as pessoas que querem ouvir, que querem saber. E não perca tempo falando, tentando converter ou convencer, quem quer dizer. Então, tereis um contato, se for desfazer uma coisa dessa, tentar convencer alguém, tereis um contato com o maligno. Porque os filhos de Deus verdadeiros, eles querem saber as coisas de Deus, eles buscam saber, mas eles não obrigam ninguém a crer em mim. Esses são os filhos de Deus, tenham toda a minha paz. Marcelo França, de Arába do Amar, Rio de Janeiro. Bom dia, senhor Ingrid. O que fazer quando a gente ama uma pessoa que não nos ama? Como preencher o vazio que é causado por essa situação? Bem, quando tu amas alguém que não te ama, efetivamente fica um vazio. Mas o vazio não é por causa da ausência dessa pessoa e do amor dela. E sim por causa da tua ausência na conexão com Deus. Tu amaste alguém antes de Deus. É por isso que tem o primeiro mandamento que diz, tu adorarás a Deus só, tu amarás antes de tudo. Então, tu amas primeiro Deus, nunca ficará um vazio. Sempre que alguém não corresponde ao teu sentimento, teu interior estará preenchido pelas sublimes e insubstitíveis energias do Altíssimo. Então, tu amas primeiro Deus, aí depois tu amas teu semelhante, teu irmão, tua irmã, tua amante, teu amante, ou quem quer ser, cada um no seu ambiente. Mas sempre lembrando o Senhor, quem ama Deus em primeiro lugar, nunca sente o vazio, nunca sente a necessidade de nada. Aí tudo será dado por acréscimo, como eu disse há dois mil anos. Buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas que você irá acrescentar. Então, tu buscar no Senhor, na tua intimidade, na tua oração, a oração vem por acréscimo. Mas tu vais amar mais ainda a tua companheira, ou teus filhos. Por quê? Porque tu vais sentir na tua companheira, no teu ambiente familiar, a conexão com Ele. Tu vais sentir a simbiose, o amor dEle. Porque é claro que daí tem esse detalhe. Se tu amar alguém que não, que é contra o Senhor, daí já o reino se divide. Aí o reino dividido não subsiste. Deve procurar sempre amar alguém que também ama o Senhor. E daí, então, a simbiose é perfeita. De agonia plena. E qualquer coisa, volte para o quarto, ora o Pai, Ele te inspirará e inspirará as pessoas do teu ambiente. Tenha uma minha paz. Dênis, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Um bom dia a ti e a todos da casa. Sabemos que alguns terráqueos são um verdadeiro câncer para a nossa amiga Terra. Mas sabemos também que alguns seres encarnados na Terra são capazes de viver como se estivessem em outro mundo. E como muitos já vivem de maneira muito diferente, como ficar livre da comida, água ou até sono. E com os ritos tibetanos, podemos viver centenas de anos ou termos corpos físicos imortais. E com a iola do sol, podemos fazer prodígios desbloqueando a pineal. Te questiono, qual a tua opinião sobre essa última parte, de podermos viver livres de alimento físico, água e outras coisas desse modo? Contesta, confirma ou faz adentro? Bem, primeiro, depois de um discurso desse tamanho... Tem mais uma pergunta. Será um discurso desse tamanho sem fazer pergunta? Só tenho a dizer o seguinte, como a morte não existe... A morte não existe. Eu disse aos irmãos, aquele que crê em mim não morrerá. Ainda que tiver morto, viverá. Então, tu vai ficar sem comer, tu não vai morrer, apenas vai desencarnar. Só isso. O teu corpo vai apenas desencarnar, mas tu que estás me ouvindo agora, não vai morrer. Mas teu corpo vai se reencontrar como em terra, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Que está num reencontro, mas adianto tu vai aprender que as nutrições fundamentais para o corpo, devemos desfrutar delas, que é a benção de Deus. Então, isso é uma questão de, cara, eu escolher. Ninguém é obrigado a ficar se nutrindo normalmente para ter saúde. Agora, eu aconselho que sim, que se nutra, que se alimente corretamente. O básico necessário, que comece para viver e não viver para comer. Pronto. Vamos ali. Qual é o teu nome? No final ele fala assim, Não querendo me estender muito, mas minha curiosidade terrena não se deixa não perguntar. Na encarnação, Jesus se encontrou com Mahabatar Babaji? Que conversa mais comprida! Esse aí já... Esse aí deve ter um monte de livros esotéricos na cadeia, que ele fica lendo, lendo, né? Esotérico, geralmente, entre aspas, né? Porque o discurso dele deixa muito a desejar. Mas, de qualquer maneira, meu filho, já que me procurasse, só peça ao Pai que tem espírito e ilumine, e resuma a tua vida, que um discurso desse tamanho, um monte de coisas, tem tudo a ver com aquelas enormidades de palavras que são injetadas nas pessoas para mantê-las girando e redondo, né? Patinando no labirinto de ideias que não levam a nada. Mas não se ofenda, eu estou falando para ti, para tu ficar livre, meu filho. Tu podes muito bem orar ao Senhor. Ora, simples! Ora ao Senhor e livra-te de todas as fantasias. Ficas em simbiose com o artíssimo, e aí mesmo te inspirará o que deves comer para manter teu corpo saudável. Tenha todas a minha paz. Rafael Araújo de Guarulhos. Olá, Ingrid. Gostaria de saber sua opinião em relação às pessoas que adotam uma criança. Existe algum karma em criar filho de outra pessoa? Pois o Senhor mesmo ensina que ao receber um órgão de uma pessoa ficamos com o karma dela. Isso equivale também às crianças adotadas pensam em adotar futuramente. Bem, meu filho, cada caso é um caso. Não se pode digamos assim ser sectário nisso. Por exemplo, se tu vais adotar alguém e antes tu pede ao Pai que te inspire, que coloque no teu caminho uma pessoa digna para viver contigo, ele vai te inspirar e vai colocar alguém digno e daí alguém estaria esperando por ti. Então, vai ser uma coisa maravilhosa. Porque tu vais te juntar com alguém que está esperando por ti, que é como se tivesse nascido de ti. Porque muitas vezes os parentes da carne são, de excepção, mais uma imposição carmática maior do que os amigos. Geralmente, os amigos a gente não pode escolher. E os parentes, biológico, não. Então, se Deus te inspirar e tu puderes encontrar com alguém para adotar, para ser teu filho adotivo, mas que é uma bênção divina valeu às vezes mais do que alguém que veio da tua cara. Então, tudo depende da tua convicção, da tua comunhão com o Altíssimo que é o Pai de todos. Agora, quanto ao órgão, a doação de órgão, se tu falasse que é carne, que ele não é que ele plantou, pois isso já é uma outra coisa. Se tu, quando eu explico sobre esse assunto, eu explico que uma pessoa que se declara doador, ela entra no trio do karma, dos que precisam de órgão, e daí ela é o candidato à bola da vez, é o primeiro da fila num caso de acidente. Eu já vi casos de pessoas que diziam assim, poxa, minha filhinha ontem mesmo ela se declarou doadora e agora olha só, ela hoje morreu. que quando a pessoa se declara doador de órgãos, o ideal seria que então existisse uma lei que todos fossem doador, que daí não teria perigo de alguém se tornar a bola da fecha. Agora, quando ela se declara doador de órgãos, ela fica, obviamente, inevitavelmente, cosmicamente, à mercê de todos aqueles que naturalmente estão esperando um órgão. Ora, se você declara doador de órgão, aí todos aqueles que estão esperando um órgão, é legítimo que estejam esperando um órgão. Daí faz enquadrado, ou enquadrada. Isso é uma coisa profundíssima. Eu tenho que ter muito cuidado para falar sobre isto, para que ninguém fique melindrado, para que ninguém interprete equivocadamente minhas palavras. Então, quer dizer, nota bem, e mais uma vez eu digo, o ideal é que os legisladores criassem uma lei que qualquer pessoa que fenecesse por acidente fosse naturalmente doador. Daí ninguém era enquadrado, ninguém, porque toda e qualquer pessoa que precisa de um órgão, o que ela faz? Por que ela fica esperando? Que alguém mora num acidente. ou não? Ou eu estou falando alguma inverdade? Como é que você acha que vai ter um órgão vivo, né? Se não que uma pessoa que tem que ocorrer a morte cerebral? Então, 99,99% dos casos é acidente. Por restante, eu não vou nem me dar o trabalho de examinar como é possível uma pessoa ser doador sem sofrer um acidente. isso eu deixo por conta dos matemáticos. Agora, da minha parte, eu só queria explicar isso para que compreendam bem. Eu já vi pessoas dizem, ah, mas como é que pode? Olha só o livro. Não, eu não sou contra, eu sou contra que não existam leis específicas para evitar que alguém fique com a bola da mesa. Vocês que estão aqui me entenderam, então, espero aqui em casa também. Tenho toda a minha parte. Romário, Dionísio Sergueira, Santa Catarina. Mestre, gostaria que você me contasse o que acha da teoria M. Teoria M é uma teoria que unifica as cinco diferentes teorias das cordas, mais a supersimetria e a supergravidade. Essa teoria diz que tudo, matéria e campo é formada por membranas e que o universo flui através de onze dimensões. Teríamos, então, três dimensões espaciais altura, largura, comprimento, um temporal, tempo e sete dimensões recurvadas, sendo a estas atribuídas outras propriedades, como massa e carga elétrica. Sem querer opender ninguém, mas queria explicar que essa teoria não é M, é a teoria L. É, houve um equívoco na letra, porque é a teoria da lucubração. É uma pessoa que fica lucubrando, e ela pode até descer a laverna da esquizofrenia. Claro que eu vou ofender muitas pessoas, que, olha, que o índio é contra a teoria. Fiquem sabendo que teoria é unicamente teoria. é óbvio, né? Pois é, só tem gente que não sabe que teoria é teoria. Teoria não passa de teoria. Enquanto que teoria não é nada concreto. Então, lucubrar não é proibido. Para quem tem tempo, pode lucubrar. Por isso, é a teoria L da lucubração. E se forem examinar bem, a pessoa que lançou esta teoria, ela tem tempo de sobra para lucubrar. Pode examinar. Essa pessoa vai lá olhar a origem e vai ver uma pessoa que não tem outra coisa a fazer a não ser lucubrar. É claro que nessas alturas eu vou ofender os toalhões de plantão que vão dizer ah, mas olha, é só o índio. Não, eu estou falando porque é verdade quem não tem o que fazer fica lucubrando. Quem não sabe o que é lucubração vai lá consulta o dicionário que é a ocupação intelectual de quem não tem ocupação. Tenham todos a minha paz. E quem se ofender não é obrigado a me assistir, mas eu estou aqui para falar a verdade e simplificar as coisas. Não estou aqui para complicar. Tenham todos a minha paz. O Fênix 34 de Brasília Ingrid em Mateus capítulo 17 versículos 16 e 17 está escrito que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos senão os odres se arrebentam o vinho se derrama e os odres se perdem mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam. Qual seria a mensagem destas palavras? Hoje as perguntas são cumpridélimas daqui a pouco eu quase não vou ficar a palavra. Quando eu quis dizer não se põe remendo novo em tecido velho qualquer costureira qualquer pessoa que lida com tecido já pode compreender o que eu quis dizer mas de qualquer maneira eu quis com isto mostrar que uma pessoa por exemplo que está com a cabeça já como eu falei para o Nicodemus que ele quis dizer nascer de novo a pessoa que está com a cabeça já completamente ocupada com N coisas diferentes já não tem mais espaço por isso que também disse bem-aventurados os pobres de espírito o reino dos céus será deles porque os que eram chamados de pobres de espírito tinham espaço para a luz e os chamados ricos de espírito que eram os escribas que eram os intelectuales da época esses não tinham espaço então assim também eu não colocaria nem agora remendo novo num tecido velho ou seja não iria entupir tentar desentupir a cabeça de uma pessoa que já encheu-se de conteúdo de velhos alfarrabios para colocar mensagem nova eu tenho que colocar mensagem nova nos filhos de Deus que tem ouvidos hábitos para ouvir certa feita em São Paulo um grande comunicólogo que eu considero e eu sinto comungo como ele inclusive um amigo que eu compuro pode pensar o que quiser mas para mim ele é um dos mais comunicólogos do Brasil para mim ele disse a mim Ingrid esta geração não te compreende não te aceita a próxima Emílio Surita para mim na minha ótica um dos mais sapientes comunicólogos disse isto e eu nunca esqueci é porque ele quis dizer dentro daquela visão que ele tinha que tem inclusive que as pessoas com a cabeça feita os encabretados os escravos das religiões não teriam espaço para me ouvir não teriam tempo espaço já tomou a cabeça feita ele quis dizer com isso que os soros que vão surgindo é que deu o meu bem eu nunca me esqueci para mim eu tenho como amigo sublime fale o que quiserem dele não sei nem todo mundo nem todo mundo gosta dele certamente mas eu o considero um comunicólogo inspirado e ele disse isso que eu jamais esqueci inclusive todos os dias no meio dia ele colocou a bênção do meu pai lá eu comungo todos os dias no meio dia no programa dele na Jovem Pátria meio dia em ponto estou lá e o senhor sempre há de o abençoar porque ele entendeu e disse passou para frente é isso então botar remendo novo num tecido velho significa tentar colocar uma mensagem nova numa cabeça já vencida uma cabeça que já não tem mais espaço para nada principalmente para a luz que coincidência eu acabei de falar do pânico do Emílio Zurice lá querido filho não a síndrome do pânico é que ele foi feliz na escolha desse nome mas a síndrome do pânico depende cada caso é um caso não posso definir essa ou aquela pessoa de acordo com a situação do momento que a pessoa está vivendo ela pode ser qualquer pessoa por mais fria que ela seja ela pode sofrer ter o seu momento síndrome do pânico mas o porquê é porque naquele instante ela cortou a simbiose com Deus no instante que você por isso qualquer um está sujeito a esta mercê naquele instante que você perder a confiança nele por um furtivo instante ou que você ficou com medo de alguma coisa isso é um circunficiência ficando com medo é porque você perdeu a confiança nele e perdendo a confiança com medo dele fica com medo então nessa ocasião depois a pessoa pode retomar mas é vulnerabilíssima quando a pessoa tem esse momento ela pode até ficar doente e pode até sofrer um acidente fatal por isso eu recomendo sempre que eu saia de casa primeiro igual com o pai para sair com segurança com firme saber onde está pisado então assim no meio do pânico é isso eu dispenso a palavra síndrome e explico o pânico por quê por favor me explicar rapidamente o que quer dizer na vossa ótica síndrome síndrome eu não sei uma doença doença então eu fico só explicando o pânico porque a doença pode ser sintoma psicossomática então eu não fico só explicando o pânico então é isso se você confiar no Senhor se se concentrar nele em cada momento em cada ato que praticas tu vai ter sempre segurança sempre mas eu vou morrer eu vou ficar doente vou morrer pronto já não confiou no Senhor se eu mesmo ensinei da parte dele que quem crê em mim nem que tiver morto viverá mesmo morto viverá então logo compreenderás se confias nele que a morte não existe e aí compreendendo que a morte não existe confiarás nele que é o Senhor da vida é eu já tive casos extremos em que a pessoa veio me pedir para partir é me pedir desgostoso da vida aqui na terra dos filhos parentes e só porque ele tinha certeza que não ia morrer então pediu para partir pediu ao pai olha foi fulminante e daí ele tinha certeza que não ia morrer apenas de abandonar aquele corpo que era o corpo em volta do qual os parentes se atormentavam enfim daí ele partiu e deixou o corpo para os parentes enterrar peça e se mudar então lembrai-vos sempre meus filhos se não quiseres ser vítima do pânico e aí o Senhor pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal minha próxima pergunta é de Leandro do Rio de Janeiro Inri o território baiano tem algum significado místico por ter sido lá o início da colonização e da língua assim como Brasília que é a Nova Jerusalém bem a Bahia é um território muito interessante para quem conhece né eu estive lá coabitei com o povo baiano fui bem amado por eles mas o Brasil por inteiro é geograficamente escolhido e denominado terra de Santa Cruz o Brasil por inteiro é um território que o Senhor escolheu para sediar o reino dele e a sede do reino de Deus é aqui em Brasília na Nova Jerusalém no Apocalipse 21 agora cada pedaço de terra brasileira tem o seu significado cada povo eu percorri o Brasil todo falei ao povo nas praças públicas e tive a ocasião de sentir de perto como vive como vivem os cearenses os alagoanos os pernambucanos os acrianos os enfim os gaúchos os catarinês por que não então inclusive também são que estão indo fazer o povo lá na praça 15 em Florianópolis tinha uma multidão comigo eu tinha que andar em cima dos automóveis então o povo brasileiro o Brasil é um país escolhido por Deus que claro que se um estrangeiro me ouve agora vai dizer pô não eu sou universal eu tenho consciência universal mas eu sei que o Senhor escolheu esse gigante continental que o Brasil é um país continental para começar a Nova Jerusalém o novo mundo enfim mas não posso dizer que aquele pedaço de terra lá vai ir ou parar onde nasceu a Sousa Belém seja melhor do que o outro que na minha visão geográfica o Brasil todo é um só com suas diferenças culturais mas é um só e quando o Brasil é atingido por enchentes e secas eu sou solidário eu sofro com o povo que sofre eu sou solidário em ver e compreendendo porque que o povo muitas vezes fica desamparado porque o povo foi instruído equivocadamente culturalmente a adorar ídolos em vez de adorar o Senhor e pedir em vez de pedir ao Senhor proteção foi ensinado equivocadamente culturalmente a pedir proteção a estátuas de gesso de barro de ferro que são cegas surdemodeis estátua por ser cego para ver a miséria e a desgraça do povo por ser muda não pode proferir qualquer palavra de intercessão junto ao Pai e por ser surda não pode ouvir o clamor do povo e o Senhor deixou claro isto a milênios eu sou o Senhor este é o teu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei direi que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence Isaías 42 versículo 8 agora quem quiser saber melhor porque chove no lugar errado fora da hora então leia Levítico inteiro 26 capítulo 26 inteirinho lhe explicaram estátua por que chove na hora errada porque se eu vos darei a chuva no tempo certo se andardes nos meus preceitos eu não vou falar tudo isso agora de novo aqui porque daí eu quero continuar para responder senão vamos ver que eu estou só ensinando no bíblio aqui vamos adiar mas um outro dia posso voltar a falar João Canário de Lisboa bom dia Ninho estive a pensar na fábula do sapo e do escorpião se o sapo já conhecesse a natureza do escorpião previamente qual deveria ser a sua atitude salvar-se a si próprio e deixar o escorpião ou ajudar o escorpião mesmo sabendo que nenhum seria salvado o sapo conhecia nesta fábula ele conhecia a natureza do escorpião ele sabia que o escorpião era venenoso que o escorpião ia picá-lo sim o sapo sabia essa fábula inclusive é uma fábula muito instrutiva o sapo sabia tanto é que ele diz de acordo com a fábula quando o escorpião pediu uma carona ele disse assim olha se eu te levar tu vai me aferroar e eu vou morrer afogado e tu também da escorpião argumentou não pode ter certeza que não vou ter aferroar porque eu também quero ver eu não quero morrer afogado então o sapo sabia do perigo também que ele tentou se esquivar mas só que a seguir ele explica conectar o ensinamento da fábula daí ele acabou cedendo e daí o escorpião quando chegou na metade da lagoa deu aquela ferroada nele ele deu uma última olhadinha para trás e disse por que me fizesse isto porque não vem esquivar os morenos dois isso é a minha natureza de ser escorpião mas ele tinha o sapo no início quem vê a fábula percebe que no início o sapo tentou se esquivar de dar a carona para o escorpião agora onde é que está o ensinamento onde é que está o conteúdo digamos assim de sapiência é saber que quando a natureza de um indivíduo é propensa a praticar o mal é não crer que de repente milagrosamente ele vai fazer o bem então tu podes falar com quem faz o mal se fores obrigado a falar podes ver que existe o mal mas ao que tu não podes albergar na tua casa alguém que vive para fazer o mal que foi o caso do sapo que ele albergou nas costas do escorpião então traduzindo essa parábola essa fábula é como se tu ouves ver digamos assim no teu ambiente íntimo alguém que tu sabes que é propenso a fazer o mal esse é o significado dessa fábula claro que daí tem o outro lado a moeda podem dizer ah mas olha só o Cristo que eu disse há dois mil anos até setenta e sete vezes deve perdoar olha lá na Bíblia sim é verdade eu disse até setenta e sete vezes deve-se perdoar isso faz parte da lei divina mas eu ninguém me perguntou por que deve perdoar até setenta vezes e agora eu posso explicar quem quiser compreender melhor leia a parábola do perdão no livro despertador a parábola do perdão lhe explica detalhada lhe enganou direto deve-se perdoar os teus ofensores os teus agressores os teus inimigos os que se declaram contra ti e agem contra ti para não ficar alienado ao karma deles não ficar alienado às energias nefastas e lição própria se uma pessoa te ofende te agride te faz o mar e tu ficar dizendo ah aquele fica odiando fica pensando naquela pessoa fica carregando as misérias dela contigo tu nunca vai conseguir ter paz e ficar sozinho onde tu for tu leva as imundícias daquela pessoa que te ofendeu que te fez mal por este motivo que se deve perdoar esse é o motivo principal que se deve perdoar porque se não perdoar não se carrega junto eu lembrei-me agora em respondendo essa pergunta de um professor eu vou tentar ser breve na explicação do que um professor disse para o aluno preste bem atenção é interessante isto falando em perdoar e não carregar lixo ódio energias negativas contigo o professor depois de um ano inteiro trabalhando ensinando ensinando no final do ano isso é uma fábula interessantíssima no final do ano ele estava lá na biblioteca lá já tinha treinado o ano tudo e um aluno veio lá ter com ele e daí o aluno chegou lá e disse assim para ele o aluno que tinha terminado o curso olha eu agora vim aqui lhe olhar bem na cara na fuça para lhe dizer que eu não preciso mais ver essa tua cara essa tua fuça que estou indo embora que eu treinei o ano e agora nunca mais vou ter que olhar com essa bacana o aluno falou o professor o professor ficou ali olhando um livro tranquilamente serenamente olhou para ele e não falou nada como é não vai falar nada aí o professor não eu quero que tu leve contigo esse lixo eu não vou ficar comigo não vou ficar lembrando do que me falasse que vai as bien vai te adiante leva contigo o teu lixo porque comigo não vai ficar entendeu quer dizer se uma pessoa te ofende por isso que eu disse a noem milagros orai pelos que vos maltratem e perseguem nota bem uma coisa em vez de ficar com ódio eu disse orai pelos que vos maltratam e perseguem então mas não é questão de ser perfeito como vos pais seré perfeito eu tinha consciência que ninguém vai ser perfeito eu quis dizer que se tu orando pelos que te maltratam e perseguiam até que vocês não viam mais essa intenção de orar pelos que te maltratam e perseguem que ele de repente não vem mais ele fica bloqueado tu cria um campo magnético energético positivo em tua volta e ele não consegue voltar a diva te ofender é isso que eu quis dizer então quer dizer se um indivíduo te ofende te agride tu assim que puderes te distancia dele mas não leve nada dele nada qualquer coisa que tu levar dele vai te prejudicar você passa na rua a pessoa te xinga digamos que tu está passando na rua e alguém te xinga com um palavrão tu olha para lá onde a pessoa xingou mesmo que ela citou teu nome aí tu acopla tu recebe aquela energia nefasta mas se tu não olha se tu ignora quem vê a pessoa falar pensa até que a pessoa não rebende até a cabeça porque falou por lá agora se tu olhar tu dá ressonância ao que a pessoa fala então lembrando sempre de não guardar mágoa de ninguém não guardar ódio de ninguém o ódio mata mais gente do que veneno o ódio muita gente morre e muita gente se prejudica se atrasa na vida por causa do ódio por causa da inveja inveja e ódio são duas coisas horrorosas para atrapalhar a vida das pessoas a inveja te deixa patinando no seco tu inveja alguém aí fica ali aí tu bloqueia o teu mundo o teu campo magnético para que Deus não mande nada para ti se tu fica com inveja aí tu fica ali invejado que aquele teu vizinho comprou um carro mais novo ou que ele tem um relógio Rolex ou coisa assim e tu fica ali patinando e nunca vais poder ter nada daquilo que tu inveja no teu semelhante agora se tu pensar assim bom se tu ter que gozijar e dizer puxa olha só que o Senhor abençoou o meu vizinho ou o meu conhecido ou o meu parente que ele conseguiu isso como Deus é bondoso que eu também sei que mais dia menos dia ele viu que é melhor para mim vai me dar ainda coisa melhor pronto daí tu estás livre de ficar patinando no labirinto negativo sempre a merced dessas energias nefastas que concernem a inveja e o ódio é muito parecido com a inveja ele oferece o mesmo prêmio para quem odeia que nunca consegue grande grande é o que ama os pequenos nosso Pai Celeste é grande e ele ama todos nós que somos pequenos agora pequeno tacanho é o que odeia os grandes então se tu odeia alguém tu vem acha que essa pessoa é maior que tu que é mais que tu e daí nunca vais poder crescer vai ser sempre piguel sempre pequenininho se tu odeia que o ódio diminui o potencial energético físico geral de quem odeia bom esse é o assunto pronto vamos lá ver David de Belo Horizonte mestre lhe agradecemos pelos teus ensinamentos sábios quando vem a BH BH eu estive em BH meu filho já falei ao povo na rádio Itatiaia durante mais de horas foi um grande movimento em Belo Horizonte quando estive lá o povo me recebeu muito bem mas daí os donos de caberista não gostaram mas isso é outra coisa mas seja bem-vindo a visitar aqui tem muitos mineiros que me seguem uma vez fiz uma enquete lá em Curitiba quando a sede do reino de Deus era lá em Curitiba para ver quais de que estado eram as pessoas que estavam frequentando mais o meu ambiente eu queria saber se eu soubesse como fazer a enquete então podia ser catarinenses paranaenses já que está lá em Curitiba gaúchos paulistas mas por incrível parece me surpreende que o número maior de pessoas que estavam lá eram mineiros eles estão de mineiro como é quieto mas como é bem tem isso tem isso tem aqui os mineiros já comentam aí a raça não é? tem isso tem uma mineira sexagenária mostra a mineira aí sexagenária de abaite octagenária isso pronto octagenária 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 já diminuiu uma década onde é que está a outra está lá olha lá mais um mineiro aqui só aqui nesse e aqui outro aonde aqui olha só o meu horizontino ali do lado eu nem apontei está aí olha só está ali do lado e na hora eu não me toquei que ele me der sendo que ela me deram como quieto exatamente como quieto mas eu também sou bem mas filho então é isso respondi a pergunta né ele perguntava o seu quando o senhor podia até beber agora está na vez dele vir aqui né tenho filhos lá estive lá mais de uma vez a última vez que estive lá faz uns 10 anos né de passagem nós tive é faz uns 10 anos então tá sejam bem-vindos vamos lá eu penso que o dinheiro é público né que não era pra gastar com patrocinando a vinda de artistas estrangeiros mas já foi gasto estão gastando as autoridades constituídas devem saber o que fazem já aquele me perguntou na minha ótica dinheiro público devia ser gasto em público saúde segurança bem-estar do povo que paga imposto né mas eu não posso interferir porque eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eu disse ainda esses dias quando me entrevistaram sobre esse assunto o repórter do Mora eu disse que qualquer argentino seja bem-vindo que venha como turista né por sua própria conta seja muito bem-vindo eu amo também os argentinos que são aliás nossos vizinhos mas o que devem vir por conta deles né sem causar nenhum prejuízo mesmo que sejam famosos nunca vi falar que o Maradona quando veio pra cá deu despesa pro Brasil e o Maradona era um atleto famoso né não é verdade então agora cada caso é um caso eu lavo minha mão não porque afinal de contas as autoridades constituídas é que devem saber o que fazem do dinheiro público entende eu não acho normal não acho normal que as autoridades constituídas patrocinem a venda de qualquer artista pro Brasil inclusive o Dalai Lama quando veio aqui às vezes que veio veio por conta dos seus seguidores muitos outros artistas vieram aqui e o teórico seria que viessem por conta própria inclusive a reina da Inglaterra também veio pra cá por conta própria entende quer dizer o Brasil deve ser o anfitrião né mas o Brasil não precisa pagar ninguém pra vir aqui entende quem quiser que venha por conta própria essa é a minha opinião já que me pediram e hoje eu depois de passar por um processo de falsidade ideológica ela trouxe 15 anos na justiça federal hoje eu sou detentor de um título de cidadão brasileiro em que pede eu ter consciência universal de eu saber que minha pátria é o universo mas eu tenho hoje aliás eu queria falar em votar já que falamos nisto eu queria recomendar que o povo se manifestasse no sentido de exigir que o voto fosse facultativo que daí sim seria democracia plena eu quero recomendar ao povo que circulem nas redes sociais voto facultativo já pronto daí o Brasil goza de uma democracia plena daí você só vai sair de casa pra votar se tu tens um candidato pronto essa é a minha opinião de novo eu amo a verdade e a verdade na minha ótica deve ser exposta Ismael da Cunha Lopes de Brasília se as leis físicas foram criadas pelo pai ele é obrigado a segui-las? não que ele seja obrigado mas eu posso até citar exemplo de que ele jamais deixaria de seguir as leis que ele criou porque ele é o criador supremo então ele criou então ninguém está acima dele e como ele é o criador supremo ele que criou todas as coisas entende? então daí neste caso eu vou citar um exemplo bíblico pra ver como o senhor jamais seria incoerente com as leis que ele criou e jamais seria obrigado a obedecer porque por coerência ele mantém elas em vigor para sempre ele não precisa obedecer e sim ser coerente com o que ele criou então tem lá nas leis do pai em Gênesis está lá escrito que ele disse ao primogênito que vos fala tu és pó no pó que foste tomado e ao pó retornarás então esta lei é eterna mesmo que me creme em meu corpo ele vai voltar a ser pó então logo fora da lei de meu pai eu subir de carne e osso para o céu se para ele tudo é possível menos mandar-me de carne e osso para o céu como dizem os que creem nos cabrestos os que merecem cabrestos que se ele me mandasse de carne e osso para ele tudo é possível sim eu fosse flutuar no céu ele estava indo contra a lei que ele criou porque ele mesmo interpretando a lei que ele criou disse tu és pó do pó tu foste tomado e ao pó retornarás está em Gênesis agora não lembro alguém lembra o capítulo não? tem parte 319 é 319 é bom está lá tu és pó então eu sempre inclusive há décadas quando eu falo quando dizem que Jesus foi para o céu e o canoço que eu fui não nunca que o meu pai me mandaria de carne e osso para o céu e aí tem as provas científicas dentro das leis dele que isso é mentira que é mentira mentira que eu fui de carne e osso para o céu porque vejam bem meus filhos se eu tivesse ido de carne e osso para o céu lá onde não tem ar para respirar e onde está provado cientificamente dentro das leis naturais que a temperatura confina 273 graus celsius negativos além de não ter ar para respirar como você estaria vivendo dois mil anos lá no céu então é mentira não vou nem dizer que é uma inverdade é mentira mesmo tá porque dizer em verdade é muito diplomático né é mentira inventada pelos homens para enganar os homens meu corpo sempre volta para a mãe terra e eu que vos falo sou espírito e vou ao pai em espírito em espírito entende e o corpo volta sempre para a mãe terra e para aqueles que ainda não talvez estão me ouvindo agora a primeira vez me lembro mais um detalhe físico que explica melhor que ainda corrobora na vida prática a prova de que eu fui para o pai de espírito e não de carne e osso que se eu tivesse ido de carne e osso para o céu como os evangélicos esperam que eu voltasse de lá de carne e osso né então eu teria ido no meus filhos porque segundo creem os evangélicos também creem na Bíblia creem que que as minhas betes foram sorteadas entre os soldados romanos não dá pra ver? tá então se minhas betes foram sorteadas pelos soldados romanos eu teria subido peladão pro céu e iria lá ficar dois mil anos congelado a 273 graus de céus negativos ainda sem respirar e voltaria de lá peladão como eles pensam que seria por isso que eu digo evangélico que não confia no Senhor e não crê no Evangelho que quem crê no Evangelho não crê eu fui de carne e osso pro céu porque eu não disse que eu fui de carne e osso eu disse que eu vou para o Pai olha bem eu não disse que ia de carne e osso é um equívoco eu fui em espírito e em verdade ah já viste que eu disse que o ladrão quando ele pediu queria ir para o paraíso eu disse ainda hoje estarás comigo no paraíso não foi assim não está em espírito não está quer dizer que ele logo como é que ia esse carne e osso entende em espírito inclusive o paraíso em verdade eu vos digo porque que eu disse ainda hoje porque quando se livra da prisão carnal já é o começo da viagem para o paraíso só que se o peso dos pecados não permite subir aí fica aqui como alma penada mas o desligamento do corpo físico já é o começo da viagem para o paraíso porque o paraíso não é um lugar bonito cheio de plantas as árvores frutíferas paraíso é no teu íntimo mais profundo quando estás em harmonia com o cosmos com o abismo isso é viver no paraíso e o inferno é quando tu violas a lei e tua cabeça aquece ficas com a cabeça quente porque estás violando a lei aí tua cabeça vira um inferno e o purgatório é a prisão penitenciária os hospitais enfim lugares onde as pessoas vão purgar bem por hoje eu acho que já dei o que tinha que dar de recado e aqueles que ficaram sem resposta hoje podem confiar sem falta que as perguntas estarão no começo já no começo do programa no próximo sábado agora vou pedir ao pai todos aqueles que tem alguma pergunta assim que não dá pra aviar não então tá bom vou pedir ao pai e agora me ocorreu assim talvez tem alguma coisa que não dá pra transferir né mas eu já respondi até sobre a visita do vizinho né então só essa podia faltar então agora eu vou pedir ao pai e antes disto dizer a todos os que me ouvem que na luz do meu pai senhor de Deus que em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual mas minha forma de amar meu amor é sem exceção é a todos sim digo olhar nos nossos olhos só que dentro dos parâmetros da lei da igualdade e os filhos meus de onde não importa de onde estejam que são os filhos de meu pai que quando eu falo meus filhos porque para mim ninguém é obrigado a crer mas eu sou primogênito por isso eu digo meus filhos então eu sou o primeiro ninguém é obrigado a crer então que onde quer que estejam e queiram e precisam da bênção nesse momento eu coloco as mãos assim e vou pedir ao pai a bênção ó pai eterno e infável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual te és temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para todos sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sábado excelente semana a todos e até sábado que vem e até sábado que vem a paz 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 O que é isso?